Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Rosalie Violada. Hoje nós vamos aprender a fazer uma gola com capuz. Aí eu fiz aqui, olha, uns pompons. No vídeo eu não estou ensinando a fazer o pompom, mas tem um vídeo ensinando a fazer o pompom, tá? Então, já vou passar a lista de materiais pra vocês. Ela é muito fácil de ser confeccionada, bem rápido. E eu vou usar aqui o fio Alice, mas vocês podem usar aí o fio que vocês quiserem, tá? Já vou passar aqui a lista de materiais. Vamos lá. Olha, usei dois novelos do fio Alice pra fazer também o pompom. Então, esse pompom eu fiz no faz-pompom da Círculo, nesse molde de 7cm, tá? Então, esse aqui são o molde de faz-pompom da Círculo. Então, dois novelos do Alice, agulha para crochê número 5, fita métrica e só isso, gente. Não precisa de mais nada, tá? Então, aqui no vídeo eu não estou ensinando o pompom, mas eu fiz um cordãozinho de crochê, coloquei o pompom, coloquei o cordão e os pompons aí no cordão, ok? Se você colocar o pompom antes, você não vai conseguir passar, né? Então, olha aí. Passei aqui, ó, bem na junção aqui, onde começou o capuz, tá? E isso aí. Vamos pra nossa aulinha de hoje, que é bem fácil, bem rápido, bem prático. Vocês podem fazer esse capuz pra todos os tamanhos, ok? Bom, pessoal, nós vamos fazer aqui... Deixa eu tirar o fio aqui do meio do novelo. Aqui. Nós vamos fazer 60cm de correntinha, eu vou fazer com agulha 5, tá? Então, 60cm de correntinhas. Não faça correntinhas muito apertada, ok? Olha aí, pessoal. Vamos medir as correntinhas. Não puxa as correntinhas, tá? Meça sem puxar as correntinhas. Olha, 60cm deu aqui, eu vou desmanchar o que eu fiz a mais. E agora, nós vamos fechar. Então, olha se estão todas as correntinhas do mesmo lado, pra não fechar torcido. Aqui. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto em cada corrente de base, e já vou escondendo esse fio, tá? Então, aqui é somente um ponto alto em cada corrente de base. Estou fazendo, olha, o rótulo, ele está pedindo a agulha para crochê 2 e 2,5. Eu estou usando a número 5, porque eu quero que fique maleável o meu ponto aqui na gola, tá? Então, eu quero que fique um ponto mais solto aqui, tá? E acho até que eu posso até aumentar o número da agulha, mas enfim, eu vou usar a 5 mesmo. Se vocês quiserem usar uma agulha até maior pra fazer, vai ficar mais bonito ainda essa gola, ok? Então, vamos lá, um ponto alto em cada correntinha de base. Olha aí, pessoal. Então, terminamos aqui a carreira, e vamos iniciar uma nova carreira em ponto alto, tá? Agora, todas as nossas carreiras serão ponto alto sobre ponto... Sobre ponto alto, não. Ponto alto aqui, ó. Entre um ponto alto e outro, nós teremos um ponto alto, tá? Eu sei que o fio da lã está escuro, mas são carreiras de circulares em ponto alto. Um ponto alto, só isso, tá? Vou fazer aqui alguns centímetros e volto mostrando pra vocês a próxima sequência. Olha aí, pessoal. Fiz carreira circular, tá? Tem aqui exatamente 16 centímetros de altura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Eu arrematei, e vou deixar esse arremate aqui, ó, lá nas costas. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou ver onde tá o arremate. Nesso aqui, metade, e abro. Tá? Agora, nós vamos colocar o nosso fio. Vou fazer aqui um nó. Depois, eu prendo aquilo ali à mão, tá? Ou já vou escondendo aqui. Subo três correntinhas, e vou fazer um ponto alto em cada corrente de base. Por que que eu arrematei lá e vim aqui? Porque eu não quero que essa costura aqui, olha, que essa marca aqui, essa espinha do crochê, fique na frente da minha gola, tá? Quero que ela fique escondida lá atrás. Agora, nós vamos fazer o ponto alto, um em cada ponto de base, ok? Olha aí, pessoal, dei toda a volta. Tô chegando aqui, onde eu iniciei as três correntinhas. E ali, exatamente, onde eu iniciei as três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, tá? Exatamente, olha. Exatamente no mesmo lugar. Tá? Ficou assim, ó. Tem três correntinhas aqui, agora tem um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu faço três correntinhas, viro o meu trabalho, e continuo ponto alto em cada correntinha de espaço. Então, agora, eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta, e não em carreiras circulares, ok? Quando eu tiver a altura certinho, eu mostro pra você. Olha aí, pessoal. Então, nós temos a gola e o nosso gorro. Aqui, a parte do gorro, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete carreiras. No total, eu tenho... Quarenta e oito centímetros. Então, eu fiz quarenta e oito centímetros. Agora, eu fiz quarenta e oito centímetros. Arrematei. E agora, vamos fazer a costura. Agora, é só unir aqui, olha. E fazer a nossa costura de zigue-zague. Ok? Então, eu vou fazer essa costura. Deixa eu voltar aqui, que ela ficou com erradinha. Eu só vou unir aqui e fazer essa costura aqui. Unindo as duas partes do lado de cima da toca. E tá pronta a nossa gola toca, tá? Bem quentinha, bem bonita aí pro inverno. Então, vocês podem usar aí material que vocês quiserem. Só seguir as orientações aí das medidas. Então, é isso aí, pessoal. Beijinhos pra todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.